Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez aqui na telinha do seu celular, do seu tablet ou do seu computador. Hoje a nossa aula de música vai ser muito, mas muito legal. Vamos lá? Antes, porém, nós vamos cantar a nossa canção do Bom Dia. Quero ver se você lembra, hein? Um bom dia pra você, um bom dia pra mim. Um bom dia pra você, um bom dia pra mim. A canção já está na ponta da língua. Já está quase na hora de poder cantar. Quase tudo pronto, não comece ainda. Olha só. Falta só a gente se cumprimentar. Um bom dia pra você. Muito bem. A nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma brincadeira muito legal. Se chama Jornal Mágico. Como seria essa brincadeira? Muito bem, é muito simples. Você vai precisar primeiro de um jornal, ou caso você não tenha, que é o caso aqui da Tia Sara, você pode emendar as folhas. Eu peguei quatro papéis Chamex, tá vendo? E emendei, colei e grampeei. Mas pode ser folha do seu caderno, qualquer folha que você tenha. Você pode emendar quatro partes pra fazer uma folha maior, certo? Então, primeiro você vai precisar disso. Segundo, você vai colocar uma música bem animada, bem legal, que você goste bastante pra tocar, certo? Então, primeiro uma folha. Segundo, uma música bem animada, ok? É só disso que nós vamos precisar. Vamos lá? Pular duas vezes com os dois pés. Girar uma vez para um lado. Pule duas vezes com um pé só. Gire duas vezes para o outro lado. Gire duas vezes para um lado. Gire uma vez para um lado. Dê um pulo para trás. Dê duas reboladinhas. Dê um pulo e agaixa. Pule uma vez com um pé só. Agaixe duas vezes com a mão na cabeça. Sente-se por cinco segundos, sem encostar mãos e pés no chão. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, conseguiu fazer? A tia Sara quase que não conseguiu. Confesso que estou até com falta de ar, hein? Mas, muito bem. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Tenho certeza que sim. Olha, para nós terminarmos a nossa aula, vou te deixar duas tarefinhas. A primeira tarefinha, você vai pedir o papai ou a mamãe, ou quem esteja com você, para entrar no YouTube e digitar assim, ó. A Batalha do Movimento, tracinho, o Reino Infantil. Batalha do Movimento, tracinho, o Reino Infantil. Você vai assistir e se divertir muito com esse vídeo. A segunda tarefinha, na verdade, é um desafio. Eu te desafio a fazer essa brincadeira, só que com a dificuldade a mais. Qual seria? Sem sair fora do jornal ou do papel e sem amassar o jornal papel. Será que tem jeito de fazer sem amassar e sem sair fora? Vamos ver, hein? E não esqueça de registrar esse momento, postar nas redes sociais e marcar a nossa escola Aprendizado Marista. Ok? Um forte abraço, um beijo no coração e até a nossa aula que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.